Música Este sol a brilhar soberano Sobre as matas que o vem com amor Enche o peito de cada afriano De nobreza, constância e valor Invencíveis e grandes na guerra E me temos exemplos sem par Contra o rio que briga com a terra E se entra brigando com o ar Hoje o pasto da nossa bandeira E foi tido com sangue de heróis Adoremos a estrela altabeira O mais belo e o melhor dos faróis Música 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 De Rio Branco a Cruzeiro do Sul Nossa gente unida ao Vale do Acre Encurtando distâncias com estradas de verdade Por lei e camelim Com trabalho e com vontade Pra trazer mais saúde Emprego e educação Oh, lei É a vez do Acre Oh, lei É a vez do Acre Oh, lei É a vez do Acre Independência é a palavra desse homem É PPR É renovação Encurtando distâncias Com estradas de verdade Por lei e governador Com trabalho e com vontade Pra trazer mais saúde Emprego e educação Oh, lei É a vez do Acre Oh, lei É a vez do Acre Há muito tempo Que o Acre esperava Por essa alegria Já passou o sofrimento Acabou-se a longa noite Tá surgindo um novo dia Dia, dia, dia Manda a tristeza embora Nossa alegria voltou Agora daqui pra frente Agora daqui pra frente A nossa grande corrente É Jorge Governador Acorda meu povo E vem pra rua cantar Traga o sorriso E a esperança Que Jorge já tá chegando Que Jorge já tá chegando Que Jorge já tá chegando Pra nossa vida mudar Tá todo mundo cantando A vida vai melhorar Tirão e Jorge Tirão e Jorge Pra nossa vida melhorar Tirão e Jorge Tirão e Jorge Pra nossa vida melhorar A confiança faz nossa corrente Quem andou pra frente Não quer recuar Jorge cuida bem do Acre aqui Marina É a voz da gente lá Quem ama cuida Trata com carinho Cada vez mais procura melhorar Nossa estrela brilha intensamente E o peito sente o coração pulsar Quero um futuro que já vem nascendo A gente sabe aonde quer chegar Eu também quero um Brasil decente Jogue aqui com a gente, Marina lá Quero um futuro que já vem nascendo A gente sabe aonde quer chegar Eu também quero um Brasil decente Jogue aqui com a gente, Marina com Lula Jogue aqui com a gente, Marina com Lula Um sonho não se troca por falsas ilusões Nem justos argumentos por covardes agressões Escolher pra nossos filhos o que fica ou o que passa Não se troca essa floresta pelas nuvens de fumaça Agora é um novo tempo de esperança e construção Não se deixa o rumo certo pra arriscar na contramã O Acre não se troca nem a flor pelo espinho Não se troca a caminhada pelas pedras do caminho O Brasil de vem com a gente Nosso Acre vai em frente com Lula, Tião e Pio O Acre não se troca nem a flor pelo espinho Não se troca a caminhada pelas pedras do caminho O Brasil de vem com a gente Nosso Acre vai em frente com Lula, Tião e Pio Já deu pra realizar o nosso sonho comum Seguir em frente é buscar o sonho de cada um Com muito jeito e cuidado O Acre foi preparado pra você Aprender, trabalhar e vencer Pra você vencer na vida Nossa frente faz o Acre vencedor Unido no Senado com Jorge e Edivaldo E a gente aqui com Tião Governador É Tião 13, é Tião 13 É com a gente, é com o Tião É Tião 13, é Tião 13 É com a gente, é com o Tião É Tião 13, é Tião 13 É com a gente, é com o Tião É Tião 13, é Tião 13 É com a gente, é com o Tião Eu sou 11 com amor, sou Gladysson sim senhor E meu coração é 11, o Acre é 11, é com 11 que eu vou Agora eu sou 11 com amor, agora é Gladysson sim senhor Meu coração é 11, o Acre é 11, é com 11 que eu vou Eu sou o brilho no sorriso e a luz em cada olhar Eu sou o vento da mudança e a confiança pra mudar Sou a voz de cada um e todos nós numa só voz Sou o sonho acordado, o futuro planejado Eu sou a gente, sou todos nós Eu sou 11 com amor, sou Gladysson sim senhor E meu coração é 11, o Acre é 11, é com 11 que eu vou Agora eu sou 11 com amor, agora é Gladysson sim senhor Meu coração é 11, o Acre é 11, é com 11 que eu vou Tô fechado com Gladysson porque ele é gentil, a gente é esperança e mudança O cara é diferente, olho no olho é atitude, ele não desanima Quando o Acre precisou, ele buscou a vacina Agora tão falando, criticando, nada a ver Quem sempre nos defendeu, a gente nunca vai esquecer É um e um de ladinho, é 11 no passinho, o resto é bagaceira É 11 de primeira, é 11 de primeira Gladysson é 11, o povo aprovou, tamo junto, o Acre é 11 Gladysson governador, é com 11 que eu vou Gladysson é 11, o povo vota 11 Se confia, o Acre é 11 Confia, 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 confia.